E aí rapaziada, tá começando a batalha de MC, mano Hoje eu vou trazer o MC Cadu e o MC menor MR, tá ligado? Dois moleque foda, o consciente, demorou? E é nóis Cuida da minha filha, que é tudo que eu tenho Ela ainda é pequena pra me visitar Mas me manda notícia de como ela tá Diz pra minha mãe que agradeço por tudo Mesmo eu não merecendo, ela me manda o jumbo Aqui dentro o clima tá meio estranho Papo de que rebelião vai tá chegando Se minha mãe for na igreja ou orar aí mesmo Manda ela pedir pra Deus meu livramento Diz que a oração dela tá fazendo efeito Tá me mantendo vivo nesse cativeiro Aqui dentro ninguém sai recuperado Faculdade do crime, escola do diabo Mas se eu sair já disse que saiu mudado Não mexo mais com arma e nem com baseado E eu, e eu, eu, já estou cansado Já tô cheio dessa vida Nunca mais vou dar desgosto pra rainha E quando eu sair nós vai comemorar E quando eu sair nós vai comemorar PJL logo, logo vai cantar E eu, e eu, eu, eu Não aguento mais, eu já tô cheio dessa vida Nunca mais vou dar desgosto pra rainha E quando eu sair nós vai comemorar PJL logo, logo vai cantar Tamo junto, MC Cadu final Ó, eu sempre passei por ela Mas eu nunca fui lotado Será que eu era tão feio? Ou por que não se uns trocados? Mas aí o mundo deu voltas Que girou ao meu favor Lembrou quando me negava Mas eu não guardo rancor Ela me vim encostar na banca Com várias gatas do lado Que não me cumprimentou Porque eu tinha cara de bravo E o comentário entre elas Que eu mudei depois da mídia Não sabe, nós é maloca Desenrola mesmo A vida é nossa fiel de responsa Mas não troca, nós investe Silicone, manicure Celular, iPhone Sete no pescoço da novinha Uma prata de doze fio Bolsa da Louis Vuitton Shortinho, planet, girl Ela que tá ditando moda Nos baile de favela Se ela chama, no problema Desenrola nas ideias Eu que deixei ela treinada Contra toda essa comédia Se sabe que nem uma flor Ela te escala pra reservar Muitos viver as costas Poucos colou pra somar Já pensei em desistir Mas isso não vai rolar Porque é desde menosão Que nós tá nessa sintonia Entreguei nas mãos de Deus Taquei as letras Na mídia É só as melodia Mostra Sempre uma nova levada Nós não tá de brincadeira Quer levar o troféu pra casa É mais um menor sonhador Procurando seu espaço É o menor MR Revelação de Osasco É mais um menor sonhador Procurando seu espaço É o menor MR Representando Osasca 180 na Raposa O toque de uma Panameira Não quero status nem fama Só uma condição Maneira É mais um menor sonhador Procurando seu espaço É o menor MR Revelação de Osasca 180 na Raposa E uma Porsche Panameira Não quero status nem fama Só uma condição Só uma condição Foi só uma condição Maneira Tamo junto É mais um hein Segura Essa foi a batalha de hoje Se vocês gostou De verdade Se inscreve no canal Deixa seu like E comenta aí embaixo Qual MC você quer ver No próximo vídeo Demorou? E é nóis Ela não aceita a separação Tá fazendo de tudo pra me fuder Só que agora eu tô largando de mão Desapeguei e não vou